Pessoal, essa é a Realis Jerkbait, 85 SP, a menor das Realis Jerkbait. É a versão mais recente também, olha que acabamento fenomenal dessa isca, lindo mesmo. Eu quis colocar uns olhos leves aqui para ficar bem próximo do peso da Garate original, tá? Esse daqui é o VMC7237 número 1, ficou bem proporcional à isca, tá? Apesar de ser mais compridinho, também poderia ter colocado Maruri e Caju Vermelho número 4. Mas eu achei que esse daqui, por ser maior, ele vai ficar mais adequado para a pescaria que eu faço, que é a pescaria de Tucunores. Se eu fosse nos roubados também, eu iria preferir esse daqui, tá? Então, acho que fica muito mais proporcional, fica melhor nessa isca. Então, vamos para a água ver os nados dela. Aqui, ó, flutuou ali. Mesmo acrescentando bem pouquinho peso, é uma isca relativamente sensível, é uma isca pequena, né, pessoal? Então, posso fazer a chamadinha? Posso, mas vai durar uma eternidade a subida dela, ó. Não, não chega a ser uma eternidade, mas é demorado, vai. É demorado. Não é legal para fazer a chamadinha, não. Talvez na água salgada, né, no mangue, mais próximo do mar ali, você vai pegar uma água bem salgada, vai te dar uma densidade que... Essa isca vai subir um pouquinho mais rápido. Então, ó, vou dar toques bem curtinhos aqui, eu não estou fazendo quase nada, estou com uma vara de 16 libras. É impressionante como eu não estou fazendo praticamente nada aqui e a isca já vem num jerky bem bonitinho ali, ó. Esse aqui é aquele trabalho mais delicado, né, um trabalho mais sensível. Agora, fazer intermediário aqui, ó, olha o tanto que essa isca já abre. Não precisa bater mais forte do que isso aqui, ó. Certo? E a gente também pode fazer recolhimento contínuo, aproveitando ali a característica de nada dela. Olha o tanto que vem brilhando. Então, muito, muito, muito bonita mesmo. Sim, uma isca diferenciada. Se você já usa aí na sua região, deixa nos comentários para mim, me mostra aí, né. Ah, eu pesco na região X, no rio tal, pego determinada espécie de peixe com essa isca, funciona muito bem, tal e tal situação. Deixa um breve relato aí para mim e para todos os colegas aí, né. Vamos ajudar os coleguinhas, porque você pode também sempre ler os comentários e você vai ver as aplicações que o pessoal está usando essa isca, né. Em quais situações ela está sendo utilizada. Isso vale para todos os modelos, né. Se você ainda não fez isso, vai nos seus modelos preferidos. Pesquisa aqui em cima, Marcel Werner e bota o nome do modelo da sua isca preferida. Vai lá nos comentários, assiste o vídeo, se for o caso. E vai lá nos comentários e descreve lá, né, se é a minha isca preferida, é uma das iscas que eu mais pego peixe aqui na minha região, espécie e tal. Conta um pouquinho para mim lá e a gente vai fazendo desses vídeos aqui um verdadeiro banco de dados de informação sobre as iscas, né. Então, realismo de Erkbait 85 SP, complementando aqui nosso acervo, está perto aí das 400 iscas. Então, deixa nos comentários o que você achou. Um abraço e até a próxima isca. Um abraço e até a próxima isca.